sejam todos bem vindos ao canal clube do ônibus antigo estarei mostrando algumas fotos da trans rápido são francisco de são josé do rio preto são paulo infelizmente não achei nenhum registro sobre a sua história então esse vídeo servirá como uma homenagem se algum de vocês conhecer a história deixe seu comentário embaixo a opinião de vocês sobre a história ok? se você for novo no canal seja bem vindo e peço para que dê aquela força se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos que estarei fazendo para vocês diariamente ao final do vídeo não se esqueça deixe seu like compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho e também matar a saudade desses ônibus antigos obrigado a todos vocês que sempre estão acompanhando meus vídeos no canal um grande abraço e fiquem com o restante do vídeo e aí Amém. Amém.